Meus amigos, olha só, acabei de sair de uma reunião agora com um empresário que atua no varejo de materiais de construção e ele me explicava que esse é um segmento que está muito aquecido, mas que ele não está conseguindo crescer que está muito sobrecarregado, são muitas tarefas, muita coisa para ele fazer, muitos problemas o dia a dia, a rotina dele é muito agitada, tem que estar apagando incêndio toda hora e que a equipe não dá conta do recado, jogou muito a culpa, né, dessa dificuldade dele de crescer de atender a demanda, que segundo ele, é uma demanda insatisfeita, ele não está conseguindo atender a demanda que ele recebe, de pedidos que ele recebe por telefone, no WhatsApp e de muita gente também na loja muita circulação na loja, segundo ele, não está conseguindo criar ali os meios para crescer e responsabilizou muito a equipe, mas olha, o que eu ainda vou explicar para esse empresário numa outra reunião que nós já agendamos para acontecer, é que ele não entendeu ainda que o empresário não consegue construir uma empresa sozinho, na verdade não é o empresário que constrói a empresa, o empresário ele constrói um time e o time constrói a empresa ele precisa entender que parte dos lucros, parte daquilo que a empresa está gerando de riqueza precisa ser aplicado na expansão da equipe, somente com a equipe maior é que ele consegue claro, ter mais disponibilidade para investir no crescimento da empresa, talvez abrir uma nova unidade talvez expandir a área de atendimento na loja, no espaço físico que ele já tem hoje ou um crescimento vertical, ou um crescimento horizontal, mas ele só vai conseguir crescer se ele tiver um time, você imagina por exemplo, o dono de uma farmácia, se ele ficar atrás do balcão e disser, aquela antiga mentalidade, não é, de o olho do dono é que engorda o gado então eu não posso sair aqui dessa loja, senão essa loja não cresce como é que um cara desse vai chegar até uma rede de mil farmácias, como nós conhecemos muitas redes aqui, inclusive do estado do Ceará, que tem mais de mil farmácias são várias no Brasil, que tem mais de mil unidades, se o dono tivesse que estar em cada uma dessas lojas ele nunca conseguiria passar de duas lojas ou três, porque é humanamente impossível se dividir tanto e o empresário precisa ter essa consciência, que para crescer, ele precisa abrir mão de parte daquele percentual que ele está acostumado a tirar dos lucros, aquelas retiradas que ele faz se ele quer crescer, ele precisa usar parte dessa retirada, parte desse lucro para fazer a equipe dele crescer primeiro, assim ele aumenta o faturamento, ele aumenta o volume de vendas, ele aumenta o fluxo financeiro da empresa e por mais que ele tenha uma participação menor ele vai ter ali, em termos absolutos, um ganho muito maior a lógica é muito simples, é melhor você ter uma participação de 30% num lucro de 100 mil ou você prefere ter uma participação de 5% num lucro de 1 milhão ou de 2 milhões ora, eu lembro bem que quando a Ford lançou aquele carro Ford Fusion na época eu fazia mestrado na Universidade Federal da Paraíba e nós fizemos um estudo de caso lá, nós chegamos à conclusão de que a Ford, ela tinha um lucro de 1%, o lucro da Ford no carro, no veículo Ford Fusion era de 1%, o lucro real dela mesmo era de 1% em um único veículo, cara o lucro de 1% é baixíssimo, mas pensa bem, quantos veículos Ford Fusion foram vendidos no mundo na época em que ele foi lançado, entendeu? grande parte da operação da empresa, grande parte do que ela gera de riqueza é consumido pela própria operação e é natural que o percentual de participação do dono no lucro da empresa, naquilo que ela gera de lucro operacional, acaba se tornando mais estreita uma margem mais estreita, mas o volume ele acaba sendo muito mais substancial e o ganho proporcional é muito maior, então para a empresa crescer efetivamente é preciso que a empresa tenha essa consciência de aumentar a equipe, precisa contratar mais, precisa abrir mais uma unidade, precisa expandir a unidade que já tem, que não há meios do empresário sozinho, dar conta de todas as atividades em 2, 3, 4 lojas, se muitas vezes o cara não consegue dar conta em uma loja só, tem que ter essa ideia de criar níveis, níveis de decisão ele pode ter ali uma pessoa responsável pela própria loja e criar os meios de controle para que aquela pessoa performe, um gerente, um diretor de loja, um diretor de área, é assim que as grandes empresas atuam, se você pegar grandes lojas do varejo, todas elas tem essa mesma estrutura, você tem a estrutura operacional dentro da loja, mas você tem um responsável pela loja que responde a um outro responsável daquela área que cuida de várias lojas, cuida do desempenho de várias lojas e essa estrutura vai crescendo até chegar no dono, no proprietário, no líder, que é quem controla todo o grupo, o cara precisa despachar em poucas horas ali do seu dia, os resultados de todas as lojas e isso precisa vir condensado, portanto é muito importante que para se construir uma estrutura maior, você tenha essa mentalidade de criar os níveis de decisão, níveis de controles, níveis de responsabilidade, então basicamente é isso, não dá para crescer nenhum negócio, se você não tiver a mentalidade de fazer crescer também a equipe, se você quer que o seu negócio cresça, cresça a sua equipe. Então já era isso, um grande abraço e até a próxima.